Espaço aberto de hoje pega a estrada. Nosso destino, Itapecerica, um dos berços da cultura da região centro-oeste. Esse barulho, o barulho que a gente já está ouvindo, esse barulho, já é o barulho do chucar e da cascavel. Justamente. Nós viemos aqui para encontrar um antigo conhecido meu, uma pessoa conhecida nacionalmente. É o José Maria Eugênio. Conhecido, o nome já está aqui na entrada da casa, é o Zé das Cobras. Você vai conhecer agora essa figura que é o Zé das Cobras. Zé! Está vindo já. Como é que vai? Espaço aberto, TV Cândido. Prazerão te encontrar, meu amigo. Prazer é meu, como é que você vai? E aí, como é que estão as coisas? Vamos entrar para dentro. Vamos entrar aqui então. Tudo bem, graças a Deus. O Zé, Zé das Cobras. Zé das Cobras. É um antigo conhecido meu, há mais ou menos uns 14, 15 anos. É de 14 a 15 anos. É de 13 a 15 anos. Foi a primeira reportagem que eu fiz com o Zé. Foi a primeira matéria que você fez com o meu. Ele que tem a mania de pegar a cobra com a mão. É um dono que eu tenho e eu desenvolvo ele capturando esses animais peçonhentos e faço um trabalho voluntário com eles. Porque eu mexia com máquinas agrícolas. Porque eu parava o trator, ela saia correndo, eu tinha que correr atrás, né? Traz no buraco não, pera aí. Aí capturava ela com as mãos e tal. E fui acostumando que não é normal você fazer isso, nem depois de morta. Uma serpente, se você matar ela hoje, amanhã, ela pode te matar com o próprio veneno dela ainda, depois de morta. Ela guarda o veneno 12 horas nas grândulas, entendeu? Então é tipo assim, é um perigo danado, muitas vezes lá na zona rural você mata ela e joga lá. Se você pegar ela pelas mãos, ela solta a presa aniculadora para fora da boca, na hora que ela morre. A presa fica escorrendo assim, eu já fui num plástico e o veneno escorre vivinho. E ele fica 12 horas vivo dentro das grândulas dela. Qualquer movimento brusco que você fazer e ela encostando em você, você está picado. Então depois de 12 horas ela não mata a gente. Eu dou as palestras nas zonas rurais, passando essas prevenções de acidentes, pessoal. Você imaginava que você ia ficar famoso nacionalmente com essa mania que você tem? Eu acho que a fama, por eu ser simples, veio em cima desses animais, né? Porque não é normal, igual eu falei, você pegar nem depois de morto com as mãos. Todo profissional tem o gancho, que é de pegar as venenosas, as cobras peçonhentas, que elas têm medo da altura, então você vai lá, captura elas, você anda com elas. Mas são 88 aqui, você não tem conhecimento de todas, quais são as peçonhentas e quais não são. Aí é onde eu vim estruturando lá na Funed, para me aperfeiçoar mais e hoje dá palestra para a bióloga que vem do mundo inteiro aqui. É gratificante. E não imaginava jamais, e sua pergunta eu vou responder, não imaginava de chegar nesse limite hoje. Do conhecimento, né? É muito gostoso para mim. Tem reportagem sua, todo lugar do Brasil, afora, né? É, às vezes a gente chega nos lugares, os outros me olham diferenciado, eu fico até constrangido com aquilo, entendeu? Eu sou normal, uma pessoa normal. É uma arte, né? Normal, normal, não é não. A minha atividade já é o dono, né? Vamos dizer assim, que Deus me deu e tal. Mas tudo acho que tem uma mãozinha de Deus, né? Nós estamos falando, mas nós vamos mostrar agora. É, vamos entrar, vamos entrar, fica dentro de casa os animais, esses animais... Você guarda as cobras dentro de casa? Dentro de casa. Esses animais, bem explicando a você, eu não caço cobra, eu uso as cobras porque ele caça cobra. Não, 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 o meu trabalho é salvar que vai ser morta. Porque dessa serpente, são feitos 23 espécies de remédio, entendeu? Muitas das vezes eu faço endermate, ela beba o catropil, que é o veneno dela. Então eu capturo as que vai morrer. Se eu tirar ela da natureza e sair caçando, eu encho os balacos, eu sei a hora que ela anda, que ela produz, eu sei a vida dela. Então eu vou encher muito, eu vou descontrolar o meio ambiente. Aí o que eu faço? Eu vou salvar que vai ser morta. O pessoal já liga e avisa que cobra. Liga na região de Pedra do Andaiá, Camacho, São Francisco de Paula, até São Sebastião do Oeste, eu busco e cobra lá. Eu monto na motinha e vai juntando aí que eu busco, nas grandes, nas fábricas de fogo, entendeu? Inclusive essa semana eu fiz uma palestra em Pedra do Andaiá, onde é meu berço, eu fui lá fazer uma palestra em uma fábrica de fogos, que é gratificante demais, porque vem rato. Coincidência, tem porva e vem rato e cobra, por causa do papelão. É só se eu poupar uma caixa de papelão ali, amanhã o rato tá e ela vem atrás, entendeu? Ela se poupa o rato e vai ficar. Justamente. O primeiro socorro, se você quer prevenir um animal na sua casa de ser venenoso, não deixar o rato ir. Se você tirou ele, ela não ocupa aquele espaço, entendeu? Ela tem ali uma franceta L'Oreal, que chama uma narina de barro olho, que ela sente o odor dele aí, distância de 20, 30 metros, ela vem no odor dele. Se ele não estiver ali, ela não ocupa aquele espaço. Zé, quantas cobras você tem em casa aqui hoje? Aqui hoje tem, morreu um cascavel ontem que chegou machucado, tem 43 cascavel, tem 5 jararacas do rabo branco, que é uma jararaca, tem um urutu cruzeiro, que é um dentro de casa, e um a caiçaca, que é outra jararaca. Nós temos 5 jararacas em Minas, 22 no Brasil. Minas Gerais tem jararaca, caiçaca, jararaca do rabo branco, jararaca o sul e urutu cruzeiro. É o grupo da jararaca, é o grupo blotópico, que é uma espécie de veneno que é niclose, é para o 10 e tal, tal. E tem diferença dos venenos, justamente, depois vem o crotássico, que já entra dentro de você, já vai detonando o fio do rio e tal, tal. Vamos entrar, vamos lá dentro vocês ver os animais, os bichinhos. É meus bichinhos. Ninguém quer ter os bichinhos dentro de casa, cobra, aliás, a gente fala, fala o nome errado do animal, ele chama serpente. Toda cobra é uma serpente. O bicho é mau que a gente fala até o apelideiro. Vamos entrar, vem para dentro, faz favor, vocês não reparam a nossa... Vamos entrando, você não repara não, aqui é onde a gente mora e os animais também, aqui ó. Até que é um amigo meu que cabe, que eu já faço até com ela aqui. Oi, mano, oi, equipe. Essa daqui é de estimação, nossa, é das palestras nas escolas, que eu dou palestras, né. Aí nas palestras que eu faço, eu levo ela aí, ó. Gosto dessa vazia, ela fica nesse musculante, ela anda a casa, é nossa, é o animal das palestras, você entendeu? Entendeu? Essa aqui, essa é uma jiboia? Essa é uma jiboia, que eu dou palestras em escola, faculdade, hospital, você entendeu? E aí eu levo ela para tirar a curiosidade dos outros, tirar uma foto com ela, tá na internet. Ela fica solta? Fica solta, fica solta. Ela bitua atrás dessa cortina de bar desse imóvel, ó. Aí é o lugar que ela adora, o lugar que ela mais gosta na casa, ela fica nesse cantinho. Você coloca ela aqui, quer ver? Ela não vai sozinha, tá vendo? Essa não é venenosa, né? Não, 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 isso aqui é da meninada pegar, tirar uma foto com ela, é, levo na escola, aí os meninos tiram a foto, eu ando com ela assim na rua, aqui eu ponho dentro da camisa e monto na moto e sai parando o trânsito, né, pô, é cobra, mas é um animal que, as que eu pego da região, eu mando para a fundação, mas aqui é o dia, lá eles vão mandar para o lugar certo, que é o meio ambiente, vai tomar conta delas. Por se tratar de uma cobra que não é venenosa, é, não tem necessidade de... Não tem necessidade assim, você mantê-la, você não sabe o alimento dela direito, como é que dia que ela pode comer, que hora, que época. Como é a alimentação dela? A alimentação dela aqui é o seguinte, eu dou ela uma codorna por mês, no tempo frio ela é com pouca, a digestação é lenta, ela é quase no alimento. No calor, a coma com a dora de 15 em 15 dias, ela que pede comer, ela vai para o lugarzinho dela ali quietinho, a hora que ela está com fome, ela começa a andar, aí você pode dar a comer. Eu ponho água para ela fazer digestão dentro da água no banheiro, ela fica dentro da bacia aí, 48 horas, entendeu? Ela faz ou em cima da árvore ou em cima de uma bacia, ela faz a digestão, olha, é um animal super doce. A cidade inteira, vem gente do mundo inteiro para tirar uma foto com ela, entendeu? Então a gente tem que ter uma, eu levo a serpente venenosa, que fica comigo só três meses. Esse é um animal de estimação? Esse é um animal de estimação, é. Agora lá dentro fica as peçonhentas, vamos entrar aqui para vocês verem, aqui vem gente do mundo inteiro, para ver esse simples quarto aqui, isso aqui é de escola onde eu faço palestras, tudo aí escola que me envia, aqui é de Divinó, da campus, faculdade de medicina que me conhece, entendeu? Dei palestra lá, uma palestra muito chique, aqui fica os cascavéis, cascavéis. Aqui eu estou vendo que tem muita informação aqui, não, justamente, aqui tem minha monografia, essa monografia aqui é baseada na FUNED, 2005 eu estagiei na FUNED, como eu não tinha curso de biologia, eu sou o capturador do animal, eu levei uma menina de Divinó para fazer o estar na FUNED, só que nós pegamos, ela pegou o certificado de biologia, como era coisa das cobras, não tinha curso de biologia, a FUNED me emprestou a monografia desse, para copiar a minha, Michele foi a biólica que assinou para mim, então nessa monografia aqui, eu tenho, tudo que você precisar no planeta de serpente, eu tenho nela, vamos numa perna picada no blotópico, olha o que que o blotópico faz numa perna, que é o grupo da jararaca, blotópico, é assim que o jararaca faz isso, é o grupo que é de prudência, estrói a perna né, estrói a perna da pessoa, essa perna tem que amputar ela, por isso por não chegar no hospital, para chegar a situação como essa, o que que, demorou 8 horas no máximo justamente, se ele chegar a tempo, vai acontecer isso aqui ó, ela vai necrosar, mas não vai pro descer, tá vendo ó, ele vai, ele vai salvar ela ainda, mas ela pode ficar inchada para sempre, ou do contrário secar aí no osso, ficar só a perna fina e fina, mas, é o blotópico, que é o acidente com os jararacas, mas o clotássico é muito pior, ele chama durussuco clotássico, não é cascavel, cascavel é apelido do animal, durussuco clotássico. Vamos mostrar para a gente então Zé? Eu vou mostrar para você, olha para você ver, só um detalhe de 2 minutos primeiro, vocês viram uma perna porra de jararaca, o blotópico é assim ó, o cascavel te picou a sua urina, é normal a coloração, após a picada ela vira sangue, 2 horas, se você não tomar o soro anti-anfítico em 2 horas, ela vai virar essa coloração aqui, aí o soro não adianta mais não, aí já era, você vai ficar uma hora inchando, inchando e mais de uma hora dando parada cardíaca até a morte. Nós perdemos um policial aqui, está fazendo 1 ano e 3 meses dentro da tabucirica, picado por um durussuco clotássico, que é o cascavel. Esse barulho, esse barulho, o barulho que a gente já está ouvindo, esse barulho, já é o barulho do chucalho da cascavel. Justamente, chucalho é um apelido também, ele chama guiso, a gente chamamos de chucalho, e ela é de cascavel que não é o nome verdadeiro. O Lucas para chegar aqui perto, Lucas faz favor, você pode chegar do lado de cá aqui, confia em mim, o cara pode chegar com a cama aqui, ela não pula para cima não viu, a serpente só pega a gente do joelho para baixo, ela não pica a gente, pode chegar aqui mais perto, se você tiver de dar bote, ele vem aqui ó, olha para você ver ó, está vendo aí, você pegou aí ó, já está me dando bote, essa serpente que matou um cachorro, essa que me deu bote ó, a senhora foi no quintal, tem uma semana que ela deu bote na senhora e matou o cachorrinho que estava com ela, essa cascavel aqui ó, eu levei ela em pé, ó está vendo eu vou pôr ela no chão agora mesmo para vocês verem, olha aqui olha, pode ficar tranquilo, não sai daí nada, não vai em vocês não, só em mim, eu vou pôr em mim, não sei não, pode entrar, aí ó, ela é ligeira, muito rata, tá vendo aí quer ver, é, duro suco colopás, é um cascavel, está vendo, muito bravo, grande, chega a um metro e quarenta porque ela, agora acabou a agilidade dele me dar o bote, ele pode me dar um bote curtinho na perna ó, ele não tem impulso mais de jogar, entendeu, eu tirei a agilidade dele, eu tirei a agilidade dele, é que eu estou te falando, ele vai me dar uns botes curtinho na perna, ele perdeu aquele impulso de ir ó. Qual que é o segredo do animal para dar o bote? O segredo para dar o bote é o impulso que eu estou falando, não, não, ele tem dois nervos nas costas, que o nervo vai na cauda, lá na cauda, a grande ela é solta aqui ó, a presa aniculadora é a que bamba ó, quando ele dá o bote o nervo estica ela ó, ele vai assim e volta, mas ele dá o bote toda hora, toda hora ele dá o bote, ó, ó no nariz, você viu, ele está nervoso, ele está por conta toda hora, ó, ele não aceita hora nenhuma tocar nela, ó, ó, deixa, deixa aqui, deixa o trem, então é isso aí ó, Zé, daqui a pouquinho nós vamos mostrar lá só, vamos voltar com ela para cá, Zé, então, não é normal fazer isso não gente, como eu falei ó, isso aqui, profissional nenhum que mexe no serpente, aí acabou ele na altura, aí para vocês verem ó, ele tem medo da altura ó, acabou de lidar dele, aí o pessoal da roça pega dessa maneira, com a força melhora ele, porque ela é grande a força, entendeu, com a força ele vai lá e, se o cara tiver coragem ele pode andar o dia inteiro, porque ela não cai da mão dele, então todo capturador de serpente tem esse gancho, como o Richard, um australiano e aí vai, entendeu, eles usam esse gancho que as copas venenosas tem medo da altura, entendeu, ó, a adrenalina sobe, está vendo, imagina né, não é normal né, é, não é, muitas das vezes, vamos, a gente consegue filmar aqui da frente, Lucas, do vidro aqui, vamos, aqui certinho, pega direitinho, pode chegar, esse aqui é do amarelo, até bom explicar aqui ó, esse aqui é do amarelo, esse é do preto, esse chega a dois metros, esse um metro e quarenta, só que esse engrossa mais, ele fica mais grosso, aqui tem bicho demais, tem quarenta e três aqui ó, deixa eu puxar pra cá pra vocês verem, tem de todo tamanho, tem cobra de São Sebastião do Oeste, Pé do Nayá, deixa eu puxar tudo pra um canto, aqui fica melhor pra vocês verem ó, ó, e aí é verdade que cada gomo, que tem do chocalho a um ano, existe isso? Não, 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 tudo que eles falaram não existe, ah, ele falou, não existe não, depois vou mostrar os quadros pra vocês verem, lá naquele quadro ó, que não existe, ele cresce, cresce quatro nó por ano, quatro gomo, e ele perde ele em duas vezes no ano, na troca de pele, se ele morar no habitual churro, ele vai andar assim ó, e vai soltar ele, ele solta no rango, garra nele e tal, não é normal o animal perder o chocalho, ele tem que perder o chocalho, qual que é o nome correto do chocalho? Ele chama, ele chama gizmo, gizmo, é o nome do chocalho, nós chamamos de chocalho, a cascavel não chama cascavel também não viu, olha só, aqui ela, meu amigo, ela chama, durussuco crotato que é o nome dela, aqui tem uma proteção do vidro, ela não consegue perceber não, né, o calor, o odor da gente, pela língua bífida, essa língua capta o odor da gente, porque se, com a proteção, olha só, a gente consegue chegar muito próximo aqui, com certeza, e ela realmente não, ela anda na natureza, que ela não usa a língua não, ela vem lá assim, me enxergando vermelho, pela pupilha do olho, se eu ficar aqui assim, já passou em cima das minhas pernas, eu deitado na roçadeira, já estou fazendo nó de almoço, eu roçando, eu tirei ela do mato, ela vem subindo, atravessou aqui ó, quando eu olhar lá em cima da roçadeira, eu pensei, sentei e ri, tinha que ir alguma coisa para filmar, né, é incrível, mas porque ela não enxerga, tudo, eu estou paradinha, está me vendo a pupilha do olho vermelha, agora se eu fazer assim, ela para e vai pôr a língua para conferir o que é, você entendeu? Tudo que, todo o movimento que ela, que ela sente, ela ambienta, ela tem uma narina lá, que eu te falei, tem quatro narinas, a cobra venenosa e a falsa tem dois, você sabia disso, né? A cobra venenosa tem quatro narinas lá, chama uma franceta l'oreal, essa franceta l'oreal, onde a capta o odor do rato, e a língua, o ascensor do calorias. Olha só o chocalho, e esse movimento do chocalho, o que significa isso, Zé? Esse movimento, justamente, é o instinto dela de banar a cauda, como a jararaca do rabo branco, bana o rutubano. Ela está avisando para alguém perto que tem uma cobra? Ela já entrou no termo de raiva, ela já perdeu aquele limite de tolerância, entendeu? Ela está por conta de atacar, ela acionou o giz, me enrolou, ela está por conta de se atacar. Aí ela já perde a visão de tudo, ela fica ali nervosa, e vai, fica o dia que você bater no chocalho, não fica aqui dentro, entendeu? E aqui tem outras caixas. É, aqui eu põe jararaca, que tem cinco, igual eu falei aqui. Pode misturar as sobras não. Não, não, o blotópico, não viu ela dando bote? É o blotópico com clotássico. Esse aqui chama, é, durussuco clotássico, que é o cascavel. O urutu cruzeiro chama blotópico zanternato. Quer dizer que são venenos diferentes. Se eu for um blotópico com clotássico, ele vai picar ela, não que ele vai querer picar não, no movimento que eu mexer aqui, ele morrer ela, ele pica, vai poder ser igual matou aquele lá, ó. Olha lá o couro do morto, é uma jararaca lá. É um cascavel, esse é um cascavel. A jararaca matou, ela no meio ali pro desceu, tá vendo o sinal lá de podre, ó. Onde ela picou. O cruzeiro tá com chucar, morreu com chucar. Morreu com chucar, morreu com chucar. Era de estimação, aí ficou comigo seis anos, aí eu, aí eu peguei e pus ela aí nesse couro, nesse quadro, pra recordação. Aqui eu vou mostrar pra vocês, eu vou fechar um pouquinho aqui, ó. É bom, né? Olha aquela garra lá pra não cair, tá vendo? Mas fica aqui em cima, quietinha, não sai daqui não, é um urutu cruzeiro. Isso aqui é uma caissaca e já outra jararaca, tá vendo as colorações diferentes? Olha lá, ó. Aqui já é outra também que chama jararaca do rabo branco, que é a mesma jararaca. Porém, essa fica pequena de um metro de comprimento mais ou menos, aqui aproximadamente. Essa daqui chega a um metro e meio, é uma fêmea que é preta. Essa daqui chega a dois metros, que é a caissaca. Gosta de brejo, corgo, mas todas cinco batem rabo. Como o cascavel bate a cauda, entendeu? Quer ver? Vou ver se eu consigo fazer um aqui. Essa aqui tá até bacana gente, quer ver? Quer ver? Ela dá um botezinho aqui. Ó, quer ver? É, 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 é uma da jararaca. Quer ver? Quer ver uma cauda pra você ver a banana cauda? Quer ver? Começa, vai ela ó. Ó. Então é o instinto dela ó, de banar cauda. É uma caissaca. O veneno de uma cobra. O veneno dessa é tipo dessa perna que eu te mostrei, o blotópico. Que faz aquela niclose daquela perna e vai acabar perdendo ela e tal. É, 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 é as três cobras, que é três jararacas diferentes com o mesmo veneno, blotópico. Você entendeu? É o grupo das jararacas. E falta duas pra completar as cinco. Falta o jararaco sul e a jararaca. Aí completa o grupo das blotópico, que niclose é daquela maneira que eu te mostrei a perna. É o grupo que faz isso ó. Ó. Esse grupo faz isso na perna. Todas três. Que faz essa sequela. A caissaca aqui fica grande. Quer ver? Ó, 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 ó. É o bichinho que tá nervoso. Tá ficando me atacar ó. Ela vai acabar dando bote. Quer ver? Essa cobra é nervosa. Ela fica em pézinha assim na natureza. Aí fica grande. Ela chega um metro e oitenta, dois metros ó. Tá vendo? Ela já tá com o ponto de me atacar. Ó, ó. Viu? A caissaca cresce muito. É uma espécie do grupo. Aí, olha aí. Aí você vê o tamanho dela. Fica essa aqui ó. Essa aqui ó. Aí ela tá com um metro e meio. Aqui ela tá com um metro e oitenta mais ou menos. Brotópico, ó. Aí nesse limite aí ela tá por conta agora. Entendeu? Ela chegou. Olha lá. A cauda agora. Você tá acionando a cauda. Esse aqui é muito ligeiro. Mas no frio, esse é lento. O animal é um rap gelado, né? Aí no frio ele tem... Ele sente muito frio. Ele não fica agressivo não. É o Urutu Cruzeiro. Peguei dentro de uma fábrica. Famoso Urutu Cruzeiro. Famoso Urutu Cruzeiro. Olha lá a cruz na testa que ele tem lá ó. Ele tem um crucifico perfeitinho na cabeça. Olha lá pra você ver. Sim. A listra dele termina num crucifico ó. É ligeira demais. Olha lá. Bate a cauda também. Quer ver? Vê bate a cauda aí. Tá querendo embora. O bicho tá preso muitos dias, né? Tá na hora de levar. Quarta-feira vai embora tudo. Aí eu levo pra fundação. Isso aqui é o dia. E quando esquenta isso aqui tampa da bote aqui dentro. Você precisa ver ó. Ele pula. Ele pula longe. Assim. Longe assim que eu digo. Longe assim. Não é igual cascavel. Longe olha aqui. Longe no limite assim ó. Olha aqui. Olha pra mim. Longe assim ó. O cascavel... O cascavel faz isso e volta na rodinha. Não é? Olha aqui. O cascavel faz isso e volta na rodinha. Ele não faz isso pra enrolar não. Ele faz assim ó. Ele vai dando bote atrás. Aí eles falavam... Ela tava olhando pra mim. Ela pula longe. Queria ver ela fazer um estímulo pra ver que ela reage. Quer ver? Ela tá boba assim. Quer ver a reação dela. Ela dá um estímulo ó. Começou a reagir ó. Essa cobre me deu um trabalho. Eu disse que eu capturei. Ela pulava dessa altura de mim assim. Aquele menino assim no meu corpo. Não pode deixar dela. Vou pular dele ó. Essa é a jararaca do rabo branco ó. Já é outra. A mesma jararaca linda. Vermelha por baixo ó. Tá vendo ó. Já é outra espécie. Aqui o mesmo veneno. Blotópico. Tá entendeu? Fica pequena essa. Essa é a caissaca ó. Caissaca é nervosa. Essa daqui é da embeira de corgo. Rio. É. Chega a um metro e oitenta. Dois metros. Tem uma saída aí ó. Curutu cruzeira aí ó. Igual falei pra vocês. Esse gancho é aquele gancho. Então ela é bonita hein. A aranhazinha. Foi capturada ontem. É uma armadeirazinha ó. Ela é venenosa. Mas ela só pica se eu apertar ela. Se eu apertar ela na mão. Entendeu? Aqui ó. Armadeira. Ela aqui ó. Armadeira. Caranguejeira. Agora essa é brava ó. Essa aqui é aranha marrom ó. Dá uma sequela feio no peito da pessoa ó. Esse peito aqui foi picado por ela ó. A niclose dá uma sequela de plotópico. Entendeu? É legal o trabalho por ter o conhecimento. Ó gente. Agora isso aqui é muito importante ó. A lenda. O que não fazer na hora da picada ó. Isso aqui eu levo. Isso aqui eu levo pros hospitais. Eu ponho nos hospitais. É uma prevenção. Evite acidente com serpente. São uns pequenas coisas. Não. Muitas coisas. Uma bota. Luva lá. Ele tá de perneira. Serpente vem. Olha lá. Tá vendo? Ele tem uma luva na mão. Ele tá arrancando a cenoura. Ela tá no meio da cenoura. Porque ela adora de abóbora. Cenoura. Ele vai arrancar e vai deparar com ela. Ele tampa as portas. Não pôr nada no buraco. Com o braço. Vai com um pau e tal. E isso aqui que é o importante ó. Nossos antepassados morriam muito por fazer errado. Olha o que aqui ó. O que não fazer. Um tourniquete. Perfurar o local. Tomar álcool. Chá caseiro. Quatro coisas. Gravíssimas que eles faziam. Errado. Tudo errado. Só agrava a situação. O que fazer. O que fazer em cima. O que não fazer em baixo. O que fazer. Mantenha a vítima calma. Lava com água e sabão. Como eu falei para vocês. Tinha um sabãozinho no mato. Você não pode ficar de cobra. E leva a serpente. Senão você não toma o soro. É o mínimo. É o mínimo. Existe essa questão de que. Quando uma pessoa é ficada por uma cobra. Ela tem que capturar a cobra. Ela tem que levar a serpente. Para saber qual. Como eu te falei. Nós temos quatro soros. Cinco soros antiofíticos em Minas. Nós temos cinco soros antiofíticos. Só. Esses cinco soros. É o seguinte. Vamos supor que tem oito cobras. Oito cobras para quatro soros. Aliás. Quatro soros. São dois de corais. Vamos pôr um só da coral. Coral verdadeira. O elapitigo. O laquesmo. O blotoco. E o crotássico. Os quatro soros antiofíticos. Aí se eu não levar. Eu estou picado de crotássico. Se eu não levar a cobra. Como é que o vético vai saber. Ele não viu a cobra nem eu. Ele não pode me aplicar o soro não. Mas a tecnologia avançou hoje. Tem um soro que chama soro universal. Que serve para quatro veneno. Eles aplicam ele. Até descobrir o verdadeiro. Tem que ter invalidado só três horas no corpo mano. Tem que correr depressa. José vamos lá para fora. Vamos para fora. Lá a gente vai poder mostrar. Com mais facilidade. Com certeza. Esse dom que você tem. É. De estar. Pegando ou aluseando as cobras. É legal porque o. Vem aqui fora que a gente vai. A gente passa conhecimento né. Para o pessoal. As escolas. Então aqui ó. Aqui nós tem um. Um cascavel preto. E um cascavel amarelo. Olha que diferença que eles dão. A diferença é porque. Esse aqui ó. Esse aqui vai chegar um metro e. Dois metros de comprimento ó. É o amarelo ó. E esse aqui vai chegar um metro e quarenta. Que é o preto. Então eles tem. Eles são preto e amarelo. É nosso neve. Serpente. Aí na natureza fica. Dessa coloração ó. É uma serpente. Não podia nem matar não. Né. Para você ver. É muito bonito né. Um animal. É. E você saber que. De um animal desse. Você vai salvar. Muitas vidas né. Ele tem muito. Vale muito. Como se disse. Aí esse aqui. É mais brabo ó. Já está agressivo. É o preto. É sempre mais agressivo. Eles não aceitam a gente. Chegar nele não ó. Ele vai acabar jogando o bote. Quer ver? Ó. Ó. Ele vai acabar jogando o bote ó. Ó. Está vendo? Pode chegar bacana não? Encorça a mão nele assim. Aí ó. Está vendo? Ó. O bicho é rato ó. Ó. Muito ligeira. Bote feio. Você viu o que deu? É. Eu vou para trás. É o bicho agressivo. É bom demais. Ele. Ele não aceita não. A gente tocar melão. Ele não aceita tocar nele de jeito nenhum. É incrível. Tá vendo? Aí esse agora ó. Ele tem doze gotas de veneno nas grândulas. Cheio igual ele está. Ele vai ficar aí um ano e quatro meses soltando um buraco alimentando esse veneno. Eu fico um ano e quatro meses sem comer. Ele vai afinar aqui ó. Isso aqui nele afina. Ele fica igual uma vaca magra. Mas ele não morre não. Ele permanece. Enquanto ele tiver veneno ele estiver dentro do buraco vivo. Até um ano e quatro meses ele consegue superar o veneno dele. Se eu estiver cheio eu fico um ano e quatro meses. Os antigos faziam isso muito. Ele entrava no buraco de computador. Ele tampava lá no mato e largava né. Ele achava que matava ele lá dentro. Mas não. Se você pôr um em janeiro e abrir em dezembro ele está vivo. Vai. Quem está com a gente acompanhando essa reportagem é o meu amigo Lázaro Bueno. Ele já participou com a gente aqui do Espaço Aberto. Sim. E fez esse contato com o Zé das Copras que a gente está aqui hoje fazendo o programa. Lázaro do jornal Águas Claras e de tanta luta pelo meio ambiente né Lázaro. A gente vê muita gente aí matando os animais. Existem só cobras tudo. E algumas outras tão preocupadas em preservar como o Zé das Cobras né. Sim. O Zé das Cobras. Falando sobre o Zé das Cobras, Lázaro. Eu tenho a felicidade de conhecer o Zé por cerca de uns 40 anos. Ele como excelente motorista que é. Eu o conheci trabalhando em várias fazendas de amigos. E depois de algum tempo quando ele começou a desenvolver esse trabalho dele de captura de cobras. de captura e envio para os institutos que processam o veneno e produz o soro antiofídico. Para distribuir para as escolas, para os hospitais, para a comunidade. Enfim. E nesses quase 40 anos eu já vi o Zé em atitudes assim muito corajosas. Eu já vi por exemplo um dia desse enfiar a mão dentro do tambor e tinha seis cascaveis. Creiam. Seis cascaveis lá dentro e ele enfiou a mão lá dentro e tirou um cascavel. Eu já vi o Zé Maria com um cascavel. Isso não é título de uma simples exibição. Isso eu creio que mais para mostrar que o ser humano ele pode manusear com esse animal. com uma grande margem de segurança a partir do momento que ele tem esse... No caso do Zé Maria um talento né. Então eu já tive a felicidade de presenciar vários desses. E eu sempre venho aqui a casa do Zé Maria e Tapicirica é um lugar que eu gosto muito. E estou sempre aqui. E dia desse conto para vocês o que aconteceu. É meio até que pitoresco. Dia desse nós ali na cozinha tomando um café. E não é que eu escutei o diálogo de duas cobras lá. Uma falando assim com a outra. O Urutu falou assim. O Cascavel falou assim para o Urutu. Ó Dona Urutu por que que quando a senhora dá o bote a senhora diz que a senhora não mata a leja. Ela falou assim. É porque o meu veneno é muito poderoso. Então é verdade isso. Quando eu pico se não mata a leja. E a senhora Dona Cascavel. Por que que quando a senhora dá o bote a senhora pula para trás. Não acredita que o Cascavel é respondendo para o Urutu. Isso é para o defunto não cair em cima de mim. São as lendas das cobras. Passa. Não é verdade. Os nossos antepassados tinham essas lendas né. Eram vários fatores que eles falavam sem informação. Eu imagino que tem muita gente que está assistindo. Deve estar perguntando. Olha. Em tantos anos que ele faz isso. Já foi picado? Já fui picado. Eu tinha quatro acidentes fatais. Um foi fatal. Eu estou vivo. Mas acidente assim. Praticamente. Por pouco né. Se não tiver essa experiência que eu tenho. Eu tinha falecido. Foi uma quantidade além do normal de veneno. Mas graças a Deus. Por eu ter essa missão. Eu tenho os primeiros socorros. Como é que foi. Você estava manuseando os animais. Guardando. Recolhendo. Quatro. A última foi grave. A última eu estava fazendo um trabalho. Uma matéria aí. E o. Foi um acidente mesmo. De trabalho assim. Que a mais massa me picou. Seja coincidência. Eu segurando ela na mão. Na hora que a gente começar a matéria. Aí eu peguei. Eu peguei ela errado. Uma posição diferente. E ela veio me picar. Mas. Tipo assim. Eu passei para vocês assim. E se eu tiver uma água e sabão perto. Eu chego no hospital. É o básico para mim. Sobreviver àquele. Aquele. Aquele veneno. Lá na natureza e tal. É. O processo da soda do sabão. É o que funciona. Muitas das vezes. Igual o menino está falando aí. O Dorutu Cruzeiro com Cascavel. Tinha várias lendas. O compadre. A cobra mama na vaca. Não é lenda. Ela não bebe leite. Ela toma sangue e tal. Então. São coisas que eu ouvi dos meus antepassados também. E achava coisas diferentes. Desde menino você. Desde menino. Faz isso. Eu descobri minha arte com 6 anos. Minha mãe ficava preocupada agora na horta. Pegando os bichinhos. Pondo vidro. Mas eu vim descobrir a arte com 33 anos. A idade de Cristo né. Coincidência. A idade do meu protetor. Foi na época que eu descobri o Dorutu. E nessa descoberta eu. Julguei um vício do alcoólatra que eu era. Foi um sofrimento 20 anos. E isso acabou naquele dia. Parece que. Pô eu vou pegar esse bicho. Eu vou beber. Eu vou ficar tondo em cima dele. Vai me picar né. Mas Deus vai entrando na minha vida de uma maneira assim. Pra mim entendendo. E graças a Deus. O conhecimento vem no mundo inteiro. Sabe mano. Por eu ser essa pessoa simples. Que eu amo e odeio o dinheiro. Eu gosto muito de Deus. Viver. Você entendeu. Eu desço na rua aqui. Com uma cobra no pescoço aí. A minha gibolha. Todo mundo quer parar. Eu sei. Tirar uma foto. Entendeu. É gratificante pra mim. Além disso. Eu tenho um conhecimento forte em cima do animal. Eu sei a vida dele. O que pode acontecer. E o que está vendo. É importante a gente falar justamente isso né. Isso não é pra qualquer um. Não. Ninguém faz isso não. Com as mãos não. Nem depois de morta. Você não pega uma serpente com a mão. Eu sou um aventureiro né. Eu não sou profissional. Eu sou um aventureiro. Como eu te falei. Partiu disso de maneira. Amanhã se eu morrer aqui. Parece que eu vou completo. É a minha vida. Se eu morrer de uma parada a cada dia. Eu falo. A cobra matou ele. Então a minha. É o Zé das Cobras. Imagina. Toda hora que tinha uma notícia que ele faleceu. Foi uma cobra né. Mas não. Graças a Deus. Eu sou muito feliz. Você imagina quantas vidas você já salvou. É. Mandando esse material pra fazer soro. Vamos dizer assim. Não salvei no momento de não ser Deus. Mas compartilhei sim. Pra dar uma ajuda pra salvar né. Você tá certo. Eu dei uma força de. De. De fazer. Quanta gente. Já aconteceu. Você fez uma pergunta bonita. Já aconteceu. Meu Deus. Pai. O cara vai me abraçar. Eu nunca vi. Eu sou o soro. Que o Zé já me salvou lá no hospital. Eu tomei o soro essa semana. Lá do Camargo. Chegar aqui. Pra me conhecer. O soro que eu adoro pro hospital. Foi. Salvou a vida. Não salvou. Deus salvou. O soro contribuiu e tal. E assim vai. Eu sou. Fico completo. É por isso. Igual eu já tentei. Vários suicídios na minha vida. E hoje compartilhar pra salvar a vida. É muito importante pra mim. Isso é coisa do passado. É coisa do passado. Fica pra trás. Que a gente né. E sai uma pedra pra trás. E viver amanhã. Amanhã. Que é gostoso. Aqui vem gente do mundo inteiro. Eu te vi lá na Globo News. Eu te vi lá na fulano de tal. Ô Sué. Entra pra cá. Então vamos ver aqui dentro. Eu não tenho indiferença. Não tenho inveja. Não tenho preconceito de ninguém. Eu sou feliz viu. A casa tá aberta. Pra quem quiser conhecer esse trabalho. Aqui fica aberto não. O vizinho aqui. Me liga. Oi. Você deixou a porta cozinha aberta. E aí eu queria te perguntar. Os vizinhos ficam preocupados. Não com questão de cobra aqui. É. É um problema. Onde eu tenho que ficar nos cantos. Lá no centro. Mas vira. Tem medo mesmo né. O dia que eu saio com a serpente. Tem moída. Corre na rua de mim. Do outro lado. Mesmo com a sacola. Com a blusa de couro que eu tenho. As acham que tá dentro da blusa. Corre. Não aceita. E concordo com elas e tal. Mas os vizinhos não. Já são acostumados. A gente vê. A minha jiborra do dia. Entrou no muro aqui. Ele não tava em casa não. Eu pulei lá. E tirei até chegar. Ainda dele. Depois eu contei ele né. Ele é muito amigo. Mas não. Nunca escapulir uma cobra peçonhenta. Nesse período todo. Você viu lá que é bem seguro. Já aconteceu de escapulir. Dentro de casa. Ao mais eu morrer a chegar de noite. Pera aí. Tá aberta. E a esposa. A esposa não. A esposa tá trabalhando. Por isso que não tá aqui com a gente. A Thaís das Cobras. Mas ela também. Corajosa. Faz a mesma coisa que você. Justamente. A gente envolveu num hospital. acidental de cobra. Eu conheci a Thaís. E lá vai pra cinco anos. Aí você vê que ela dorme sozinha. Nessa casa. Eu vou trabalhar com a sua segurança. À noite. Chego de manhã cedo. Eu levo ela no serviço. Imagina uma pessoa dentro de uma casa. Com cinquenta e três cobras. Hã? Ela dorme. Mas nem ela lembra que tem cobra lá. A vizinha dorme. Acostumada. Até a vizinha vem comigo. Então. Não é igual eles falam com o animal. É não. Você não pode mexer com ele. Ele tem uma defesa. O errado é a gente ir lá e mexer com ele. A gente invade o espaço dele. Você falou bonito. Justamente. Nós temos uma história né. Ou seja. Presenciou a primeira matéria que a gente fez. O Zé. Eu tenho muito orgulho que eu falo isso. Foi. Acho que foi a primeira reportagem né. Foi a primeira matéria que eu apareci numa tela de televisão. Foi com ele. E descobriu. Tem muito. Uns 13 a 14 anos. Ele me descobriu. Um amigo né. Passando. Ele viu a matéria. Ele reporta uma TV. Não. Eu vou lá. Eu vou lá amanhã. E não ia. Ficou dois meses. Lá de Belo Horizonte me ligando. No atual de Luciano. Vamos fazer a matéria. Como é que é. Não. Não tem cobra não. Menino. Eu não tenho cobra. E o Tenente Jefferson emprestou pra gente. Foi legal. O meio ambiente colaborou. Inclusive o meio ambiente pra eles. Eu sou um. Vamos dizer assim. Um prato cheio. Vamos encher um prato de uma vez. Você é um parceiro desses. Porque tem 88 serpentes. Além de cobra. Eles me chamam pra tirar um morimbondo da casa. Uma abeia. Ah você faz isso também tudo? Não. Às vezes eu não faço. Mas me chamam. Eu sou obrigado a fazer. Você entendeu. Na hora. Esgorpião. Aranha. Essas espécies. No mínimo. De outubro a janeiro. Eu tenho 5 ou 8 ocorrências no dia. É legal. É grande grande. É a época em que esses animais estão mais. Justamente. Tudo vai produzir agora. Que é peçonhento. Os escorpião. Saiu dos tubos. Estão vagando as casas. E é assim. Entendeu. É legal. Porque tinha que ter mais gente que faz esse trabalho. Em mais cidades. Eu tinha que ter uma ajuda de muita gente. Deus me ajuda muito. Eu preciso de um mano um bocadinho. Daqui dois anos eu vou fazer do meu jeito. Conhecer a cidade. Passar informação em outros lugares. Levar adesivos para os hospitais. O posto de saúde. Entendeu. É gratificante isso. Lá no hospital nosso. Aí tem. Você senta lá. Está lá o quadro. Prevenção de acidente. Quem tiver com tempo. Vai querer interessar. Olhar. Entendeu. Então é muito bom. É muito gratificante. Espaço aberto de hoje. Teve o prazer. A honra. De vir a Itapcirica. Conversar. Com o Zé Maria. O Zé das Cobras. Que não tem esse nome aqui na cidade. Zé Maria Eugênia. É legal. Sou você. Zé. O prazer é meu né companheiro. Você que fez. Você foi o foco. Eu sei que é. Da imagem. Foi você. Não. Se a minha coragem ficar escondido até eu ninguém conhecia. Você divulgou e eu para o mundo. O mais importante é a quantidade de animais. Você tem noção de quantos animais você capturou até hoje? Eu perdi muitos recibos. Porque eles me dão um recibo né. Eu levo. Esses animais se levam para Belo Horizonte. Fundação. Mas aqui é o dia na gameleira. Que é o nosso. Butantã. E além disso. Lá tem DVD meu. Para eles dar palestra em cima de mim lá. O Romulo. Que é o biólico lá. Me pede. Pendral. O Zé traz. Meu DVD acabou. Gente do mundo inteiro vai lá ver as curiosidades. E a matéria. A palestra deles é em cima do Zé das Cobras. Está aí. Espaço aberto de hoje. A Itapcirica. Com o Zé das Cobras. Com o Zé. Com o Zé.